Dona Oilsa esperou por dois anos pela justiça cearense. Muito lento, meu filho. Muito demais até. Tá com dois anos que eu tô atrás de um documento, atestado de óbito do meu filho. Só agora, depois de tanto tempo, ela conseguiu resolver o problema. Consegui. Depois de dois anos, consegui agora. Este não é um caso isolado. É o retrato fiel da justiça no Ceará. O Estado tem hoje um dos judiciários mais lentos do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E foi o CNJ que elaborou um relatório que aponta possíveis causas para essa morosidade. O relatório foi divulgado nesta quarta-feira pela Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. O relatório do Conselho Nacional de Justiça dá conta de possíveis irregularidades dentro do judiciário cearense. Primeiro, em relação à reforma do Fórum Clóvis Beviláqua. E segundo, pela virtualização e digitalização de processos judiciais, pela ausência de licitação e também pelos valores pagos pelos serviços. Segundo o relatório, a reforma se arrasta por mais de um ano. Mas o problema maior, ao que parece, está na digitalização dos processos judiciais. A empresa Softplan teria sido contratada sem licitação. E o valor dos contratos era diferente do que foi pago pelo tribunal. O orçamento da reforma ficou em 20 milhões de reais e da digitalização chegou a 60 milhões de reais. Ao analisar a documentação recebida aqui na Ordem, essa documentação veio até a OAB, relatórios do CNJ constatam fatos graves envolvendo a digitalização, envolvendo a virtualização. Nós temos diferenças aqui milionárias em relação ao valor licitado e ao valor efetivamente contratado. O próprio CNJ atesta em vários trechos dos relatórios informações preocupantes, diferença de 25 milhões para 35 milhões. O Legislativo Estadual tem o dever de fiscalizar, principalmente nesta questão, já que o orçamento do judiciário é aprovado pelos parlamentares. Cabe ao poder legislativo estabelecer os orçamentos dos poderes executivo e judiciário. E é o poder legislador, é o poder que faz as leis. Portanto, qualquer ato ilícito cometido por qualquer um dos poderes, inclusive o próprio poder legislativo, é passível de uma análise. O líder do governo na Assembleia Legislativa afirmou não ter conhecimento ainda do relatório, mas considera que a justiça cearense é realmente lenta. Acho que a justiça tem avançado bastante, não quer dizer que não tem ainda demora em alguns processos. A população, de fato, precisa de uma justiça que seja rápida.